Cabeça pra cima Conversamos hoje sobre infanticídio Vou direto aos meus convidados Para comentários finais Porque o nosso tempo está absolutamente explorado Suas despedidas e comentários finais Agradecer realmente é um debate Muito quente Um debate muito importante E que eu acho que a gente deve fazê-lo Sem nenhum tipo de preconceito Sem nenhum tipo de preconceito E respeitando Os vários interesses Os vários direitos e as várias visões Que perpassam essa discussão Se a gente não fizer esse debate Dessa forma, a gente corre o risco De fazer um debate equivocado E isso via de consequência De produzir normas e regras equivocadas E que não serão cumpridas E não servirão nem a A, nem a B, nem C Então eu acho que essa é a nossa Principal preocupação Nosso principal chamado A que as pessoas discutam isso Pensem nisso Se despindo dos seus preconceitos Das suas pré-informações até Para que se é que isso É possível, né? É possível Não serão mais essa prática comum Essa prática cultural Mas vamos acabar com essa questão Que é eliminar a vida De muitas crianças inocentes Então vamos salvar a vida De muitos guerreiros Muitos caciques Muitas pessoas influentes Que no futuro vai ser O futuro do nosso país Que eles vão Muito obrigado Está aí um bom exemplo, né? De alguém que deveria ser eliminado Mas que está aí E fazendo um papel diferenciado E salvando tantas outras vidas, né? É, mas é como o doutor disse A gente tem que poder discutir E discutir Respeitando todas as visões e versões Sob pena da gente também ser imparcial Muitíssimo obrigada pela presença de vocês Obrigada a você Que está aí em casa E participou conosco Deixo vocês com a Cristiane Fer Que nos abençoa Com um lindo louvor É contigo, querida Muitíssimo obrigada Por estar aqui com a gente Quero voltar Ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos Valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus 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 Mas, 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 mas de Deus Eu quero voltar a 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 Deus